Na casa, o cenário é de horror. O prensista Selmo Marcelo, do nascimento de 43 anos, foi assassinado no final da madrugada. Uma vizinha do lado falou que ouviu ele e a mulher está me matando, socorro, e a outra ouviu que teve uma discussão bem alta. E que, ai, ouviu uma martelada e ouviu alguém tampando a boca dele, fazendo, tipo, com dor, sabe? Para a polícia, não há dúvida de que quem cometeu o crime foi a ex-mulher de Selmo. Ledriana Brito Barbosa, de 31 anos. Foi graças a uma denúncia anônima da Atena que a polícia descobriu esse crime. A informação era de que uma mulher teria matado o marido dentro de casa e fugido do local. Uma residência, dois cômodos muito pequenos, a porta daquele imóvel estava apenas encostada e logo de início nós já vimos manchas de sangue na maçaneta da porta. Ao abrimos a porta, encontramos um cadáver de uma pessoa do sexo masculino. E, doutor, a cena era brutal, né? Um crime com requinte de criodado. Sim, nós não temos ainda o laudo do necroscópico, né? Mas, numa perícia preliminar, ele foi morto com várias facadas. Não temos um número preciso, mas acredita-se que seriam mais de dez. E, doutor, parece que um martelo também próximo ao corpo teria sido usado nesse crime? Sim, também havia um martelo, né? Ao que tudo indica, esse martelo foi utilizado para golpear a vítima inicialmente e, posteriormente, o uso da faca. Doutor, esse crime teria sido cometido sozinho por essa mulher? Ela estava sozinha ou teve ajuda de alguém? Ainda não temos essa informação para dar, né? Mas acreditamos que ela tenha cometido sozinha. E o relacionamento entre eles, pelo que apuramos, não era dos melhores. Um relacionamento conturbado, parece que as brigas eram constantes. Sim, isso relatado pela própria família.